O Arthur viu a live do cangaceiro ontem, viu o cara que não dormiu a noite toda pra estudar e fez a mesma coisa, né? Alguém postou no grupo um vídeo dizendo que a conta dele é fake, é verdade? Eu nem abri o vídeo pra ver. É verdade? Ele mostrou que já é uma conta fake, né? Conta fake real. Parece que é a conta real, mas é uma conta fake. Olha, o GBPUSD, eu ia falar pra pegar pra 8h55 aqui, ó. Essa descida dela pra nós jogar pra cima, no pullback, ó. Aí ia pegar pra 2 minutos e 20 de operação pra subir. Aqui, o que ela fez? Ela desceu, fez o pullback. Nós ia pegar aqui, ó, pra ela continuar esse movimento de alta. Olha o que ela tá fazendo. Ela tá rompendo essa zona aqui, ó. Olha lá, ó. Aí acredito eu que ela possa subir. Ó. Onde é que ela tá aqui? Eu acredito que ela... Tá vendo? Ela fez duas vermelhas, deu 3 vezes, agora tá fazendo duas vermelhas. Aí nós entraremos, olha lá, esse movimento. Mas e o medo de errar? Ai, mas bota esse medo aí pra longe, gente. Ó o EuroCAD. Você pegou o GBPUSD pra subir? Eu perguntei. Ó o EuroCAD aí também, olha. Olha lá. Olha de onde ele veio. Rompeu. Rompeu a projeção. Rompeu o fundo. Essa vela aqui tem de subir, ó. Pegou o último... Olha lá. Olha como é que ela subiu. Tá vendo? Eu não quero errar. O problema é que você... Você fica com aquela pressão, sabe? Mas não fica não. Vai dar certo. Aí, ó. Aqui, ó. Pra mim, isso aqui é um pullback de baixo, ó. Ela tá pegando aqui, ó. A gente junto com esse fundo aqui, ó. Aí pegaria ela pra mais tempo pra queda, por exemplo. Pra três minutos e pouco. Pra continuar esse movimento. Olha como que ela desceu forte. Aí pegasse esse... Esse movimento dela, ó. Pra ela romper isso aí, ó. Pegasse aqui, ó. Pra 8h58. Olha lá. Onde é que ela já foi e voltou. Então você deu um inzão aqui, né, Arthur? Aí foi bom. A gente tava voltando lá de novo, ó. E eu fiquei com medo. Duas vezes ela veio, ó. E acredito que ela vai fechar de alta. Mas ela tá mantendo de alta. Mas deu... E ela deu dois vermelhos agora. Aí, ó. Olha o Euro... Olha o Eurocard aí, ó. Acredito eu que ela vai seguir o movimento pra baixo aí, ó. Pra cinco minutos. Pra 8h58, ó. Pegasse uns cinco minutos dela descer. Uns três minutos e pouco pra ela descer aí, ó. Ela desce, ela corrige, ela desce, ela sobe. Aí ela desceria agora. Fazendo esse movimento. Aqui, ó. Olha lá o tanto que ela já desceu. Olha o pullback, tá vendo? Pra próxima vela. Tocou. Pullback, ó. Olha pra você ver pra um minuto, ó lá. Tá vendo? Ela fazendo pullback. Só que aí que tá aquela questão. Se a gente vai entrar pra próxima vela mesmo, arriscar mesmo pra próxima vela, ou pegar pra mais tempo. Por que é que você está atento com isso? Hã? Mas eu vou colocar essa luz. Tá, ela é assim mesmo. Ela é 70 volts. 72 volts. Eu nem queria brincar no meu nada. Mas tá, quem que é a outra? Aqui, ó. Ela é... 72 watts, que equivale a 100 watts. Você viu o que é a outra? Não tem, não tem a outra não é o que é a outra. Então, se eu for mais forte. Não, as coisas não são fracinhas mesmo. Não, não. Mas posso que ela que eu vou ter só por essa, hein? O professor manda a minha raiz. Eu não tenho só por isso. Eu tenho como me ajudar, me dá 3,50 reais. Eu tô sem nada. Daí eu vou tirar 3,50 reais. É essa aqui, ó. É o professor de... Não é sério? Mas ele é teu professor de quê? Não tem que ficar com isso. É assim mesmo? É o que é? É o que é? É o que é? É o que é? Olha aí, ela fazendo o segmento aí que eu falei, ó. Pro rompimento aí, ó. E ela voltando aqui. Oi. O professor de capoeira perguntou se eu tinha 3,50 reais pra emprestar pra ele. Fala com ele. Fala com ele, se você tiver também, você me empresta. Você falou que é questão de história. Falei, como é que eu vou arrumar 3,50 reais? Olha outro pullback aí no EURUSD aí, Arthur. Segui esse movimento de baixo aí, ó. Ela rompeu, ó. Vamos ver aqui. Olha lá, tá querendo romper, ó. A vela do M5 aqui, ó. Aí peguei ela pra 9 horas aí, ó. Pra seguir o rompimento. E aí, Bruna? Vamos, Bruna? Aí, ó, pra 9 horas. Ah, deixa ela voltar aqui em cima. Se ela voltar aqui em cima, aqui, ó. Mas pega ela pra baixo. Olha o tanto que ela desceu. Ô, mas que sacanagem, meu. Não, olha, até no Eurocard aqui, se tivesse pegado, ó. Que pra aquele tempo já tinha finalizado a vela, ó. 1, 2, 3, 4. Olha onde é que ela estaria agora. Acabando ela. Já tinha finalizado, né? Tava pra 3 minutos e pouco. Olha como o EURUSD, ela desceu. Eita, mas esse medo, eu vou te contar, viu? Ai, o EURUSD não pode ter medo, não. Ué, confia. Se eu confia no de 2, tem que confiar no de 20, gente. É, ué, tem que confiar, ué. Aqui, ela tá fazendo outro rompimento. Agora, não. Aí, ela tá fazendo um rompimento. Então, o que que nós vamos esperar? Esperar ela voltar pra nós seguir esse movimento de queda dela pra 5 minutos. Vamos acertar. Vamos acertar, vamos acertar. Olha como que ela rompeu. Eita, eu vou te contar, viu? Mineira, eu não sou o cabreiro da peste, não. É, não é nada. A vida é também o menino. Ei, ei, ô Bruno, tu tá falando igual o cara... O vendedor, tu vendedor, tu vendedor. A hora de você dar uma maior, dá aquela presa na barriga. Nossa, você tá doido. Tem que dar duas... Aqui, ó, vou dar duas de 20. Dá uma, se errar, entra outra de 20. Não, mas fica um frio na barriga pra entrar com ela, viu? Tô acostumado com esse psicológico pesado. Não, mas eu vou... Vou pegar, não, mano. Aí você tem caráter. É, isso que dá raio. Não tem a mesma caráter que você tem, não. É? É a mesma... Você não busca lá, dois reais, você é quarto? Então, busca 20, busca 40. Vou pegar tudo que o mercado tiver agora. Eita, né? Vou pegar tudo do mercado agora. Vai. Ô, vou te contar. Olha aí, Bruno, como que ele desceu o número SD, ó. Certinho pro final da vela dos nove minutos. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco minutos. Certinho, ó. De queda. Quantos dias você jogar? GBP, JB. R$2,00. Com medo lá. R$2,00. Você não vai ficar só, filho, você ganha quatro reais. Joga o 20 reais, você já ganha 40, 60. É a mesma coisa, minha filha. O psicológico seu aí, que... Por causa que você tá achando que o dinheiro é muito... Se perder, perder muito. Não, não. A mesma jogada que você faz com o povo, é o que você vai fazer com o outro aí? Vamos pra cima. Ué? Olha, olha essa... Olha essa vela... Olha pra dentro, deixa o resto vinho, tudo. Olha o GBP. E aí, a gente entra agora? No GBP, já deveu ver isso? Ainda não. Sim, pra cima. Não, ainda não. Ainda não. Olha a força que ele tá. Nós vamos pegar ele pra baixo. Ele voltando aqui, ó. Pra baixo. Nós vamos pegar ele pra baixo. Tá. Pra quantos minutos? Vamos pegar pelo menos pra um minuto e meio. Pelo menos. Que geralmente quando a gente tá pegando pra próxima vela, às vezes ela tá acostumando a dar uma derrota, quer dar vitória na outra. É, é... Olha aí, ó. Não entro no horário difícil, ó. Nove horas. Deu. Peguei essa aí, eu me lasquei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Lascou não, moça. Ela vai subir ainda. Calma. Nada. Tem mais de sua vela. Tem mais de sua vela. Olha o GBP USD. Onde ele parou, cara. Na minha projeção. Olha pra você ver como o negócio é forte. Olha. Olha onde é que ele parou. E rompeu mesmo, hein, Arthur. Desceu com força. Vai voltar mais não. Sua vela é enorme aí. Vai voltar. Vai deixar um pavio desse tamanho aí. Mostra também. Vai voltar, moço. Tô falando com você. Vai voltar. Ó, você viu, né? Você vai ver que ela vai fechar. Eita. Fechou. Abaixo da linha. Se ela voltar aqui, Bruno, e bater aqui, ó. Nós pega pra nove e cinco. Que é o final da vela do M5, entendeu? Sim. Pra ela pegar uma retração. Calma, ela tá rompendo, ó. Ela rompeu aqui. Aqui nós pegaria aqui em cima pro beck dela de baixa. Olha lá. Lá vai ela. Olha o tamanho dessa vela. Olha lá. Ela vai pegar aqui em cima, ó. Pra ela bater aqui em cima, nós entra pra baixo. Deixa eu só atender um cliente aqui. Ai. O cara tá entendendo o trono. Ai, que encheu. Dois, vinte e cinco. Quatro, vinte e cinco. Ai, trase aí, né? Vai ter, vinte e cinco. O, 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 o. Ai, b'mu. E aí, ela tocou lá, né? Tocou, eu entrei. Você pegou pra baixo? Peguei, vamos ver. Então eu também tô nela agora. O SD card? Deixa eu ver, tem que abrir ele aqui. Agora nós estamos com a operação rodando e vai dar ganho. Ai, meu Deus. É muita melodia, tá rompendo. Tocou, bebe. Ó, ela tocou lá e respeitou, hein, Bruna? Agora vamos esperar ela descer, hein? Vou ligar as médias móveis, ligar os indicadores, ligar tudo aqui pra ela descer. Eu gosto só desse aqui que eu falei com você, ó. MacD, tá vendo? Aqui, ó, ele mostra a tendência. MacD. Ó, se era pra próxima vela, hein? Tava bacana. Eu não gosto desse padrão quando ele faz assim, ó. Essas três, quatro velinhas pequenininhas. Porque a quinta costuma querer explodir. Aí... Mas ela vai descer. Ai, meu Deus. Olha isso. Olha isso. Ah, não acredito que ela vai querer subir agora. Vai não, ela vai respeitar. Era pra ela ser vermelha, ela vai ser vermelha. Gente, mas que frio na barriga é esse? É, Bruno, eu acho que ela desceu muito, hein? Olha aqui em 30 segundos. Ô, Bruno, você lembra do vídeo lá do cara dos 30 segundos? Olha o cubo aí, olha. Olha como que ela respeitou. Tá no bolso, Bruno. Mas, mas, você tá no GBP... Eu não tô vendo a sua tela aqui agora. Eu peguei junto... Eu vou, hein, querido. Uhul! Você pegou no quê? No Euro SD? Não. Você pegou no GBP, JBY, não foi? Aham, foi. Ah, então tá certo. Então nós pegamos no mesmo lugar. Achei que você pegou no lugar, eu peguei em outra. Não tô entendendo isso, não? Não. Ah, foi no mesmo lugar, ó. Olha, e deu vitória mesmo. Bonito, hein? Vitória, viu? Viu, dois reais, a gente ia ganhar o quê? Um real e setenta centavos. Aí, recuperei aqueles dez que eu perdi, ainda tô com mais nove de lucro. Enfim, o que que faz a próxima entrada agora? É o lucro mais os vinte, não é isso? Ah, eu não sei. Eu vou no banheiro ali, peraí. Tô brincando. Agora é trinta e... Eu vou concordar com o colega aí. Esse menino tá difícil de ser cababado. Não, agora é trinta e nove e quarenta. Então a gente vai entrar com trinta e nove e quarenta. Isso. Bora, calma. Agora essa tem que ser certeira, hein, Bruno? Não, essa nota tá certeira, meu filho. Calma. Pô, mas pensa como que a minha mão tá tremendo aqui. Não. É, você tem que acostumar a sua psicológica. Como é que vai chegar... Como é que você um dia vai dar entrada de mil, se com trinta você tá assim? Não, cês tão vendo aí. Cês tão vendo que o mouse aqui tá tremendo, né? Pô, mas não é, só é porque, assim... Eu costumo abrir essas operações, só que eu não costumo abrir, assim, por exemplo, pra pouco tempo, sabe? Eu abro elas, o Bruno vê aí, ó. Eu opero, eu abro a ordem alta, mas eu abro sempre pra fechamento de vela. Agora, que pouco tempo, assim, mas me dá uma agonia, não é nada. Ai, é bom que a agonia acaba rápido. Não, mas eu tô... Eu tô disposto a operar mesmo, pra crescer. Agora eu quero... Muito bem, é isso aí. Se eu bater essa meta aqui, já dá até pra parar, pra você ver, ó. Trinta e oito mais dezenove, dá quase cinquenta reais de lucro, hein. Mas você perdeu dez, né? É, eu perdi dez, né, mas tá tranquilo. Então tá. Olha lá, trinta e oito mais nove, dá quarenta e oito, mais ou menos, né? Quarenta e sete. Fazer... é isso que a menina ensina lá, sabe? Você fazer uma mão e um soro com a sua banca do dia, mas tipo assim... Então vamos fazer isso, vai dar certo. Aqui, dá uma olhadinha no Eurocard aí. É, eu vi ele aqui, ele pegando a projeção, mas olha, ele tá lateralizado, tá deixando muita ponta. Eu vi ele aqui agora e não... não compensa não. Oi? Oi? Por que você pega na retração? Deixa aí os par de moeda tudo preparado aí, trinta e nove e quarenta, tá? Tá, peraí, eu vou preparar, ó. Olha, cadê? Vê, cadê? Vamos esperar uma oportunidade boa, um rompimento, igual a gente pegou aí, entendeu? Por favor da possível tendência, porque eu não acredito em tendência. Eu não acredito em tendência, não. Esse negócio de tendência comigo não funciona, não. Mas vamos lá, né? Deixa eu tirar essas linhas daqui, que o meu gráfico já ficou bem poluído aqui. Ô, ô, Bruna. Deixa eu te explicar aqui. Você sabe por quê? Que grande... Grande parte das operações a gente acaba errando é por causa disso aqui, ó. Se eu marco esse corpo aqui, ela rompeu, né? Certo? Só que o pavio inteiro da vela, ela rompeu esse fundo, ó. Isso aqui era um fundo de M5. Foi rompido. Nesse exato momento ele tá sendo rompido, né? Só que ainda tem esse outro fundo. Então, olha esse pequeno espaço que tem. Por que você pode perder uma possível... Até porque ele pode ficar fazendo isso que ele tá fazendo aqui, ó. Batendo, batendo, batendo. Ele estoura pra cima, ele estoura pra baixo. Qual que é o certo? Você esperar ele romper pra baixo. Quando ela voltar, ultrapassar essa e pegar de cima, aí é uma confluência maior. Precisa continuar o movimento de baixo, tá vendo? Porque o alvo dele, você sabe, ele vai vir buscar aqui, ó. O alvo dele é esse fundo. Essa galera aqui, ele vai testar ela. Ele pode testar ela aqui nessa linha. E tanto pode testar aqui nessa linha. Aqui não tem nada pra segurar ele, ó. Pra segurar ele no movimento de queda. Ele vai cair e ele vai cair com força. O que a gente vai esperar? Espera ele descer. Olha lá, ele tá fazendo rompimento agora, ó. Acabou de nascer a vela do M5. Observa pra você ver, ó. Ele tá rompendo o M5. Tá vendo? Pode ser aqui uma possível entrada. Olha lá. O alvo dele é aqui mesmo, ó. Aqui embaixo. Olha lá. Só que, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito velas. Pode ser também que a gente consiga... Ó, deixa o relógio pra nove e quinze. A gente pode conseguir, às vezes, pegar ele aqui pra uma retração também. Olha lá. Olha ele buscando o fundo que eu falei. Ele vai mais embaixo. Ele vai mais embaixo. Ele nasceu em uma vela só. Ele já veio até aqui. O que ele pode fazer com cinco minutos? Olha pra você ver o tanto que ele já desceu lá embaixo. Tá vendo? Ele rompeu as duas linhas. Olha essa entrada. Que entrada boa, olha. Pra próxima vela, olha. Olha isso. Viu que entrada? Bacana. Bacana. Porque a gente não entrou. Pois é, né? E o medo? Mas não. Aqui, ó. A gente pode fazer assim, ó. Deixar ela voltar aqui. Aquilo que eu te falei. Ela vir buscar e a gente entrar pro rompimento mesmo dela. Porque aqui, ó. Ela vai fazer três velas. Tá vendo? Ela fez uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui fez três. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ela pode fazer mais três aqui. O espelho. Aí quando ela chegar mais ou menos aqui, aqui nós... Pega ela descendo. Olha aí o GBPJ Babies fazendo o mesmo movimento de novo. Olha lá, olha. Agora olha onde ele foi buscar. Ó. Onde ele rompeu aqui, ó. Olha lá. Pode ser que ele busque aqui pra seguir esse movimento de baixa. Deixa eu só atender um cliente aqui. Quase se eu entro. Quase se eu entro. Quase se eu entro. Quase se eu entro. Olha aí, Bruno. Ele indo lá, ó. GBPJBY. Nós pegamos uma vitória aqui, né? Agora, ó. Ele rompeu esse fundo. Aqui, ó. Ele chegou a romper este fundo. Na verdade, ele não rompeu. Ele fez um falso rompimento. Ele veio e fez o falso rompimento. Ó o perigo aí da entrada. Olha o EURUSD lá. Subiu pra caramba também. Mas cadê aquele que nós estávamos analisando? Nós estávamos analisando aqui, né? Olha lá. Ele chegou perto, ó. Chegou perto da região que eu te falei, olha. E olha o que ele está fazendo. Pra seguir o movimento de queda dele. Olha lá. Só que o meu medo é esse, ó. Tá vendo? Ela pegar aqui e der loss pra gente, ó. Olha lá, ó. A oportunidade aí. Aí que era a nossa entrada agora, ó. Aqui seria a nossa entrada. Pra baixo, ó. Já tá pra nove e quinze, tá vendo? A próxima vela. A próxima vela. Olha onde ela já chegou perto. Aí entra aquela questão. Entra ou não entra nessa aqui pra ela descer? Ó. E aí, Bruna? Vamos pra baixo ou não vamos? Ah, peraí. Ah, desespero. Ah, peraí. Não, já... Tá próxima que você fala? Não, ia ser nessa mesma vela aqui, ó. Mas deixa ela passar. Deixa ela passar. Ia ser nessa mesma vela. Deixa ela subir um pouquinho, né? É, vamos ver o que ela vai... Vamos ver como... Vamos ver como ela vai fechar. Se realmente a análise estava boa. Ah, isso aqui. Isso. Ah, mercadinho doido. Cinco. Quatro. Três. Ia dar vitória. Nossa. Era o que eu pensei mesmo, ó. Rompeu esse fundo. Pegando esse. Pra descer, ó. Ruim. Mas tá bom. Você viu que eu te falei sobre o padrão aqui, ó. Três velas e essa escadaria. Tá vendo? Ela fez as três... Realmente as três velas lá. E agora ela caindo de novo. Só que agora você tem que deixar pra nove e vinte. Olha esse gap que deu, ó. De alta e buscando fundo. Olha. Olha aqui o mercado tá caindo, ó. No USDCAD, olha. Ele veio buscar esse topo aqui, ó. Esse fundo é mais alto do que esse fundo que ele formou agora. Então tá mostrando aqui uma queda, né? Pode ser que ela busque lá em cima e a gente entra pra baixo aí, ó. Pra nove e vinte. A retração da vela da M5. É, o GBPUSD parece que ele tá quebrando esse movimento de baixo. Olha lá, ele começando a querer fazer uma vela verde. Ó. Vamos ver. Tá deixando muita ponta pra subir, ó. Olha, olha o tanto que ele deixou de pavio de retração, Bruno. Acho que esse negócio vai subir, hein. Olha lá, ele quebrou. Ele fez uma vela verde, ó. Ó, ele veio, desceu, veio, desceu, veio, desceu. Acredito eu que ele vai subir aí agora, hein. É uma probabilidade. Lateralizou. Aí não dá. Olha o Eurucard, olha. Olha onde ele vai bater de novo na minha projeção. Só que tem um fundo aqui embaixo. Ó, GBP, JB, JB, Y. Ó, mas toda hora eu pego uma linha errada. O que é isso? Rompeu. Projeção. Topo aqui em cima. Ó, Bruno. GBP, JB, Y aí, olha. Ó. Pra 9h20. Final da vela do M5. O nosso pode pegar pra 5 minutos normal aqui, ó. Pra 9h23, se ela pegasse aqui, ó. Olha como é. Tem um monte de toque aqui só nessa região, olha. Olha. Olha, é uma zona muito forte de briga, tá vendo? Olha lá, ó. 9h23, ó. Pode ser que ela bata aqui e desce, hein. Ela já sentiu a região e desceu, né. Deixa eu dar um alerta ali. Olha o que eu falei com você aqui, ó. No USDCAD, olha lá. Esse fundo. Esse fundo. Olha o fundo que ele formou agora. Então, ó. O que ele tá fazendo, olha. É o movimento de queda. Olha esse movimento de queda. Tá caindo, ó. A gente podia pegar esse embalo aqui, ó. Pra 9h24. E continuar seguindo ela pra baixo. Vamos ver em H1 aqui se é queda mesmo. Ela tá retraindo, olha. Pra fechar vermelho. Uma vela de H1 vermelho, olha. Ela já testou lá em cima, olha lá. Ela fechando vermelho, tá vendo? A gente poderia pegar esse movimento aqui pra baixo, ó. Olha o GBP-JB-Y. Vai bater lá em cima. M15. É uma zona muito forte de M15 também, olha. Vamos entrar, então. O GBP-JB-Y aqui. É, se ela pegar aqui, ó. Vamos pra 9h25. Se ela tocar aqui em cima. Vamos ver se ela vai encostar lá, hein. Ela acionou só o alerta. Tá indo. Tá, peguei. Entrou? Entrei. Vamos ver agora, hein, Bruno. Misericórdia. Ai, papai. Assim eu não vou aguentar. É essa. É take. É queda agora, uma atrás da outra. Você pegou aí, Arthur? O Arthur abandonou a gente nessa, Bruna. Estamos sozinhos. Oh, meu Deus. Olha, essa retração dela, olha. Nossa. Deixa eu só te perguntar. Essa marcação, eu tô olhando aqui no meu tamanho. Você fez em cima dessas duas velhinhas aqui, né? Marquei. Verde. Aqui, ó. Em M5, ó. Marquei essas duas. Fora aqui, ó. Você marcou em M5. Não, eu vi ela no M1. É porque eu olho no M1. Aí eu conferi em M5 pra ver se era uma entrada forte. Aí o que ela fez, ó. No M5 ela tem esse topo. Aí vem aqui atrás, aqui. Ele tem aqui, ó. Olha o tanto de toque. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha, fora esses dois topos. Fora aqui, ó. Que ela tocou aqui pra próxima velha, desceu. Acreditei que ela ia fazer o mesmo movimento. Tocou. E a próxima ia descer. Tá descendo bem, né? Aparentemente, tá. Bastante. Deixa eu te falar. É porque essa questão de marcação, Eu ainda tô aprendendo. Eu não vou abrir hoje, não. Eu treinando. Como eu te falei, eu trabalhava mais com probabilidade. Então, probabilidade não tem nada aqui. Entendi. Só um minuto, Bruna. Tá. Tempêro? Ah, deixa eu ver. Qual que tem? Orégano, pimenta, moída, safrão, corante, louro, orégano. Eu não tenho nada aqui. Tem milho, comenta, 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 alecrim. Alecrim eu não tenho nada. Tá, pimenta, né? Isso aqui é o quê? Isso aí é erva, Deus. Ah, não sei. Isso aqui é... Isso aí é camomila. Ah, isso aí é negócio de chá. É o quê? É o meu filho. Então, então... Ele ensaciu alguém de real também, eu acho. É bom que ele grita, ou não sou eu? E, pincel? Pô, cara, eu não sei, cara. Ela viajou. Ela viajou. Então, você quer tinta guache, tinta guache, tinta samadilha. Dá, não? Marca teto. Não sei. Nossa, pior que eu não tenho os preços desse negócio, não é, tá? Entendeu? Não, me dá a contratação. Quando a gente for lá, se eu pegar ela, tá aqui, pra acertar depois, deixa o valor. Se eu tiver pouco, eu pego depois. Pode acertar. Tá, não, eu vou... Você dei com o favor, viu? Não demorou. Pode misturar. Ela tá indo bem, Bruna? Tá. E a princesa, como é que tá? Tá bem, graças a Deus. Deixa eu só um minuto aí, Pedro. Só... É, Bruna, aparentemente essa aí é nossa, hein? Eita, maravilha. Deixa eu só ver um negócio aqui. Você quer? Agora, pode pegar. Junta, pincel, mas... Você quer tudo isso? Ah, isso é difícil, cara. Aqui, ó, a tita do ar de tempo. Uhul! Deu bem aí, Bruna? Estamos ricos! Deu bem, deu bem. Aí sim, hein? É, ó, que maravilha. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Bruna, 50 reais tá bom, né? É, tá, né? Recuperei o de ontem. Recuperamos, né, o de ontem. Recuperamos. 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 E aí, Bruna, meta batida por hoje, hein? Caramba, eu consegui. E aí, achou bacana? Eu acho que eu só preciso aprender essa questão das marcações. Eu fiz uma marcação aqui, um pé. Sim. Aí, assim, deu certo. Mas eu ainda não sei direito. Não é que eu não sei direito, é que eu não tenho, assim, a confiança ainda, entendeu? Entendi. E fazer as marcações é acreditar que vai dar certo. Não, é igual o que eu analisei, né? Tipo assim, não é 100%, mas o que eu pensei foi esse padrão. Porque, tipo, o mercado, ele chegou aqui, ó. Ele chegou e voltou. Tá vendo? Teve vários toques nessa região, tá vendo? É uma região muito forte. A probabilidade era grande. Agora, olha lá, ela rompendo. Então, aqui, ó. Pra vela anterior do M5, não encostou. O que encostou foi a próxima. Na próxima ter encostado aí, eu peguei nesse surf dela pra baixo aí, ó. E foi bacana, né? Show de bola. Mas, beleza. Hoje deu meta pra gente, né? Hoje deu. Aqui, você vai preencher na tabela? Vou, vou colocar aqui. Você vai querer que eu mande pra você a planilha do jeito que eu montei ela aqui, ou você vai colocar na sua mesmo aí? Pode, pode, me manda a sua. Tá, eu vou... E a gente faz os mesmos calcos. Beleza, eu vou terminar de montar ela toda certinha aqui, já que você tá com uma banca de mil também, né? Beleza, então, ó. Hoje, primeiro dia aí, foi ganho. Primeiro dia com os meus... É, você não vai botar o de ontem, não? Não, é porque o de ontem era meu. Esse que eu tô operando é do meu pai, entendeu? Tá, entendi, entendi. Eu tô operando com o capital dele, que ele colocou pra mim, então, foi ganho, né? Eu perdi uma de 10, ganhei, deixa eu somar aqui. É, eu fiz 40... comecei com 50, fechei com 47,62. Então, hoje foi 47,62. Olha pra você ver, o stop, né? Era de 50, normal, né? Só que aí, se você conseguiu dobrar o stop, já tá bacana. Aquele outro método lá, ele era diferente, ele era a banca toda, né? A banca toda, então, era uma mão só por dia. Claro, se tivesse feito nela, teria faturado cento e... Deixa eu ver, com 40 aqui... Seria 99 reais de lucro, mas 47 é dinheiro, né? Com certeza. E de pouquinho em pouquinho, né? É, igual você falou, já que você prefere fazer duas mãos... Acertou duas mãos, independente se for na primeira ou na segunda, já para. Ou, às vezes, por exemplo, você acertou na segunda, então você quer continuar, beleza. Então, busca uma meta mais próxima e para. Mas eu vou deixar ela montada aqui, certinho aqui, que aí você vai entender direitinho. Eu já volto aqui, eu vou só fechar aqui, né, pessoal, a gravação. Hoje, ó, 40 minutos aí, foi bacana, né, as operações. Então, manda um salve aí para todo mundo aí, pessoal. Falou que eu vou fechando o vídeo aqui. Valeu, galera, se inscreve no canal, deixa o like, deixa o like, deixa o like. Salve, meu filho. Falou. Eu já volto aqui.